Eu nunca pra acesar, eu nunca pra obedecer Ele só me batia no ar de geral E o que é de amor? Eu nunca pra acesar, eu nunca pra acesar Eu nunca pra acesar Óbvio de Maria, me dá repita Eu nunca pra acesar Eu nunca pra acesar A mulher é compira A pira Eu nunca pra acesar Eu nunca pra acesar Eu nunca pra acesar E a Jani pensamento passou por meu colégio E a barulha que te vira um bom nome pra casar Mas ele não te amava e você não contestava Para a barulha nossa, meu Deus me desligou E o barulho estuvei, meu sonhinho não me informou E eu sofrendo sem amor, só tenho uma solução Sofrou e gostaram, passou e eu te amo O bar de barra, me separou meu meronho Mas ele não te amava e você não contestava Mas eu se comprei a igreja para se desar Com licença, escala as minhas palavras Fale comigo, por favor O barulho está em um caminho direto, velho O barulho está em um caminho direto, velho O barulho está em um caminho direto, velho Fica para a barulha, velho Amor, escapou E você sente O barulho está em um caminho direto, velho O barulho está em um caminho direto, velho E você sente